Como é que surgiu a ideia da saída do Tchê depois? Como é que deu esse brilho? Já foi saindo pra ideia da dupla com o Marcelo ou saindo pra dar uma pausa? Não, acho que foi já a ideia da dupla, porque tu disse que nunca pensou em parar, né? Não, eu tava cansado, na verdade. Eu quando parei em 2010. Isso. Eu parei porque eu queria parar um pouco. Dar uma tranquilizada. Não parar de ser músico, de tocar, né? Dar uma parada porque eu não aguentava mais, né? Tava num ponto depressivo, um cansaço, né? Cansaço de tanta viagem, de tanta... Um pouco de depressão também, Marcelo. É, fortíssimo. Ah, não sabia, homem. E que eu não tinha problema de insônia, eu não dormia mais, né? Então, o ônibus viajando, caía um palito de fósforo e eu acordava. Acordava não, eu já tava acordado. Eu via tudo. Então, devido ao cansaço psicológico e físico, E aí eu digo, ó, vou parar. Vou dar uma parada. E eu tinha também um outro conjunto chamado Balanço do Tchê, né? Sim. Que era o meu irmão que tocava, né? Chocolate. O Choco. O Choco, que era o gaiteiro do Balanço do Tchê, né? E eu tinha alguns problemas pra resolver também com o Balanço do Tchê. Então, eu meio que empilhou as coisaradas e eu recuei, tirei o pé, né? Ó, vou parar, senão... Aí fiquei um ano parado, sim, né? Mas administrando. É, vendo... É, eu fiquei no escritório daí fazendo vendas e... Ou seja, não te desligou completamente. Não. Tu foi pra trás das cortinas no telefônico, né? Nem podia se desligar, né? Tinha muito... Muito pepino pra resolver. Sempre tem, né? Ai, velho. Ah, louco. Deus o livre. E era, barastante. Daí eu... Fiquei um ano... Um ano e pouco ali. E resolvi... Tocar com o Balanço do Tchê. Né? Uhum. Que estavam precisando fazer um... Ter mais uma organização, né? E eu precisava resolver algumas coisas no interno, né? E como eu sempre assumi as minhas coisas, né? Eu sempre assumi, embora seja ruim, porque o ruim ninguém quer assumir, né? Ah, é. Todo mundo quer pegar o trem bonitinho, andando, sem se preocupar. É, o ruim ninguém quer repartir. É a verdade essa. O ruim ninguém repartir. O ruim... Se tu assumir, parabéns pra ti. Tu é o cara. Pega aí. E eu... Comecei a tocar lá. Comecei a tocar e vender o Balanço do Tchê e fiquei... Aí era Machado e Balanço do Tchê, né? E aí... O ruim ninguém quer... E aí... E aí... E aí... E aí...